Federação Tênis Campo, o governo, ato ralo-reabilitação da Campo. Modalidade do Federação Tênis Campo, o ministro da Juventude, Esporto, Arte e Cultura, ato continuo a ralo-reabilitação da Campo Tênis, neve localiza e a Universidade Nacional Timor-Lorosai, neve antes neve, construiu-se a companhia Alves Engineering Construction LDA, e atinam Koto Kluban. Neve Campo, refere-se, agora se dá que entrega-se para o governo, dadão neve, tinta no moço e semente começa na feira, onde dificulta a atividade de treinamento. Também a Federação Tênis Campo, o governo, ato ralo-reabilitação da FATIN Referência, unha na futura vai facilitar a treinamento. Sim, ato ralo-reabilitação da Campo, o governo, ato ajuda a ter de a campo, e também a nossa treinamento, e também a campanha de balunquim, que nós temos que treinamento. Sim, eu sou o ministro de esporte, eu sou o nosso time, que eu sou o ministro de esporte, e eu sou o delegado de um time de trabalho, que eu sou o ministro de esporte. Então, eu sou o treinador, eu sou o teu grupo, que eu sou o treinador de estandarte, e eu vou te mostrar também o que nós somos. Eu sou o treinador, que nós compramos o trabalho colo-reza, que nós precisamos do trabalho no fim do ano. Eu sou o ministro de esporte, mas eu vou ensinar o primeiro evento, mas nós é todo o dia, O que é o PLP? Há deia, há de alas, pelo menos pintar o alas, ou seja, em qualquer lugar, pois me alas alas alas, pelo menos pintar o alas. É o que eu posso fazer. Eu tenho que preparar o trabalho para o futuro. Agora, o governo facilitou a gente com a fasilitação, a fasilitação, a cadeia, depois, a gente tem que fazer a luação, quando a gente tem que fazer o treino, quando a gente tem que fazer o treino, a gente tem que fazer o treino. Então, a gente tem que suporte o máximo para o governo. Antes, o campo refere a construção da companhia Alves Engineer Construction LDA, a gente tem que apoiar o seu governo. David Gonçalves, GMN